Eles arrancam sorrisos, mudam a energia da casa. Tanto carinho e cuidados movimentam o mercado cada vez maior. Os clientes procuram muito bem-estar do animalzinho. Eles não querem que sofram com dor, com mal-estar, então tem acupuntura, tem fisioterapia. A humanização dos animais de estimação e suas consequências. No TVE Repórter, neste domingo, 10h30 da noite. Obrigado.